Obrigada, Fátima, toda a equipe, aqui da primeira semana, Chico Xavier. Quando a Fátima me fez o convite, eu pensei o que eu poderia trazer para a gente refletir num evento tão importante quanto esse. E me veio logo à mente um trabalho que a gente faz já há alguns anos embassado numa obra de Chico Xavier, o Emmanuel, um livro chamado Busca e Acharás. Um livro que muitos de vocês até devem ter na sua biblioteca, o livro azul, onde tem uma figura de Jesus, muito bonita, com os braços estendidos. E eu me lembrei desse livro, e tive acesso a esse livro, num dia em que eu estava passando por um momento muito delicado na minha existência, num momento, assim, muito doloroso, e eu estava deprimido. Eu também fico deprimido. Eu também já estive deprimido. Porque deprimido é chique hoje, não é? Não é chique? Tem gente que fala assim, ah, eu estou numa deprê, com toda charme, né? Eu estou numa deprê. Eu tenho uma mídia que a maior frustração dela é não ficar deprimido. Todo mundo fica, né, no Zé? Né? Porque parece que é chique. Hoje, a gente, qualquer coisa, tudo deprimido. Brincadeira. Na nossa época, esses momentos de tristeza, esses momentos de menopolia, que é muito natural para o mundo como o nosso, um sentimento muito natural para os habitantes do mundo como o nosso, é confundido com negação. Na nossa época, era na fossa. Né? Hoje, eu estou na fossa. Aí, a Xuxa começou a dizer assim, ó, é baixo astral. E, agora, é deprê. Né? É deprê. Mas, num dia desses, que eu estava desse jeito, lá, clamando as minhas dificuldades, as minhas dores, eu recorri a esse livro, por acaso. E, por acaso, eu abri, numa página, intitulada, O Lado Luz. Eu li, fechei o óculos, envergonhado, e voltei para o ar. Meu Deus, como que a gente reclama de tantos benefícios que Deus nos oferece? Como que a gente não consegue ainda entender a bondade de Deus? Nós pedimos tantos os recursos para Deus, quando Ele começa a processar os seus recursos, a gente reclama, a gente chora, a gente lamenta, a gente entra em deprê. Não é? Por isso que eu sempre digo, Senhor, não atrapalhe Deus. Deixa Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Vá vivendo, não é? Da maneira que Deus conduza a sua vida. Faça a sua parte, porque nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Mas deixa Deus cuidar da nossa vida. Como que dá certo? Como que dá certo? Olha, esses tempos atrás, eu atendi uma moça no nosso atendimento fraterno, e a moça chegou lamentando a vida, cargando a vida, como estava difícil para a nossa irmã. Aí eu falei, então conta, conta a sua vida para que a gente possa buscar os recursos que se encontram no Evangelho, também se encontram nas obras vasilares da Doutrina Espírita para que você possa se pertencer. Aí ela começou a contar a sua história. Ela disse o seguinte, Ismael, há algum tempo atrás, eu comecei a sentir uma tristeza, eu comecei a perceber que a minha vida não estava legal. Eu comecei a perceber que tudo estava dando errado, e tinha certeza que alguma coisa ruim estava para acontecer, mas não sabia o que era. então, contei para uma amiga, essa amiga é evangélica, e ela então disse, minha filha, minha amiga, vamos na nossa igreja, o nosso pastor sempre tem uma palavra boa para dizer aos sofredores, vamos até lá. e lá eu fui, chegando, contei-me, contei o que estava passando comigo, e ele então disse, minha filha, olha, pede para Deus abrir os seus caminhos, que tudo vai dar certo, Deus é Pai, Deus é fiel, confie em Deus. E aí então, comecei a orar a Deus, todos os dias, fazendo as orações, as minhas entregas íntimas ao Deus, e você não quer saber o que começou a acontecer, só desgraça. Você imagina, você pode entender, por exemplo, que dor que eu senti pelo fato do meu namorado ter se enravichado pela minha amiga e foi embora. se não bastasse isso, acabei de ser despedido do trabalho, e é só desgraça que começou a acontecer na minha vida. Eu falei, ah, minha filha, como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso mesmo. Ela falou, mas como Israel, você também, com tanta desgraça, dizendo que Deus é bom. eu falei, minha filha, Deus está mostrando maravilhosamente na sua vida. Vamos entender Deus. Será que você já não percebeu que Ele está, que Ele está respondendo as suas orações? Você não orava para Ele abrir os seus caminhos? Ela falou, não orava. Ele já começou a abrir os seus caminhos, e já está tirando os entúrgios da própria vida. Quem merece o namorado que olha para a amiga? Quem merece uma amiga que está de olho do namorado da amiga? É. Você gostava do seu trabalho? Ah, mas sabe que não. Era uma chatice para lá todo dia trabalhar. Deus já vinha para esse filho. e te tirou de lá porque tem alguma coisa melhor para te oferecer. Então, atravessa Deus que Ele realmente está abrindo os seus caminhos. Mas, Deus tem a maneira de processar em nosso benefício, benefícios esses que muitas vezes entendemos como verdadeiras desgraças, como coisas ruins, e na verdade são luzes para que a gente possa caminhar com mais segurança na evolução a que todos nós estamos subjulados. Então, eu trabalhei o lado da luz das provações da vida. Acrescentei aqui as provações da vida que é, na verdade, o prefeitório espiritual humano queria dizer. Para entendermos o lado luz, para enxergarmos o lado luz, o lado luz das provações da vida, nós precisamos fazer aí alguns retrocessos do nosso estudo. nós precisamos estudar alguma coisa básica, por exemplo, as categorias de mundos habitados, que a doutrina espírita nos mostra com toda transparência, com tanta claridade. Nós vamos entender com os bem-vindos espirituais, com Allan Perdeck, nos livros da codificação, que as categorias dos mundos habitados são esses os primitivos onde nós vamos reencarnar pelas primeiras encarnações, onde nós temos as nossas primeiras encarnações. Depois, nós somos chamados já superando a nossa condição primitiva, somos levados a estagiar, aprender nos mundos de provas e explicações. Onde predomina o mal? Onde predomina? alguma coisa? Onde predomina alguma coisa? É porque existe outra. Se predomina o mal, aqui existe o bem. O bem que todos nós estamos agora despertos. O bem que todos nós estamos desejosos a fazer a nossa entrega. a a a a a